O primeiro gol do Esporte Clube Corinthians Paulista, Adson, primeiro parabéns pelo gol. Oi? Joga muito o pessoal aqui no chat falando, Adson, dando os parabéns para você, o Léo lá nos estúdios. Adson, mais um gol, também o segundo gol da base. O jogo passado também teve o Duque Eros roubando, tocando para o Piton, bom cruzando, gol do Mantuã. Vocês têm a noção de que vocês são tão importantes hoje para uma formação e para o rodízio que Vitor Pereira faz, já é ciente que faz, para a consolidação de uma equipe forte, duas equipes fortes, quanto for, mas vocês têm noção do quanto vocês são importantes dentro do campo para conseguir manter? Com certeza, a gente trabalha dia a dia para isso, para ajudar a equipe da melhor forma. O professor Vitor Pereira vem dando muita confiança para a gente, não só para a gente, como para o grupo todo. Ele pede para a gente fazer o que a gente sabe, fazer de melhor, ir para cima e graças a Deus estão dando certo. Mais uma grande atuação da equipe e voltamos a vencer aqui, que era o nosso objetivo. Manda ver, manda ver. Só mais uma, por favor, então, Lu. Muito se fala sobre jogar com o 9, agora na ausência do Jô, ou jogar sem o 9, também hoje pela ausência do próprio Júnior Moraes. Você é um atacante, não é? Às vezes você cai até para o meio de formação em alguma hora ou outra ali, eu vejo o Vitor Pereira falar contigo. Você se, por seu tipo de jogo, você já se viu jogando sem o 9 de referência, digamos, o Guedes aberto para um lado, você aberto pelo outro. Já há esse tipo de questionamento lá no CT? Você já faz esse tipo de treinamento? Ou o Vitor Pereira não pensa em momento nenhum em jogar sem o 9 ou o 9 de referência? Cara, a gente tenta fazer a melhor forma. Se não tiver o 9, eu tiver o 9, fazer o que o treinador pede. Se ele pedir para fazer uma nova função que eu não tenha feito ainda, eu vou fazer. Estou aqui para ajudar a minha equipe. E, cara, eu acho que não tem muito o 9 fixo ali. Ele dá muita liberdade para rodar ali no meio, principalmente o Guedes, o Moraes, para procurar jogo. E eu acho que a gente tem que estar adequado ao que o professor pedir. Então, se ele pedir para eu fazer uma nova função, eu vou corresponder. Maravilha! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó!